Música Fala comigo nação, estamos aqui diretamente da Gávea, hoje num evento muito importante, né? O nosso querido maestro, nosso querido Júnior, o maestro Júnior, está aqui lançando o seu livro, intitulado Maestro Tem uma galera muito bacana aqui, para poder comprar o livro, para a noite de autógrafos E comigo, quem está aqui também para prestigiar esse evento, são os sódores do Flamengo Estamos aqui com o Pedro, chega aí Pedro, também vem prestigiar o evento aqui também E aí, como é que a emoção de estar aqui na Gávea, hoje numa noite especial, noite de autógrafo do livro do nosso querido maestro Precisa do trabalho, você que é um ícone também hoje, representando o nosso querido Pedro Que infelizmente, nesse momento agora, está se recuperando de uma operação, no joelho Mas que Deus quiser, está tudo pronto para ele poder arrebentar na final da Libertadores Fala aí para a gente, Pedro, qual é a emoção de estar aqui hoje? Primeiramente, agradecer ao Flavóis pela oportunidade E hoje é o dia da assinatura do nosso livro, do nosso maestro Júnior E sobre o Pedro, graças a Deus deu tudo certo a operação aí E se Deus quiser, em 15 dias ele já está de volta, metendo o gol, fazendo a reverência para a torcida Quem está aqui com a gente também, é o Arão da torcida Arão, o que o maestro representa para você? É, boa noite galera, boa noite, bom dia, boa tarde, olá, good morning Enfim, então, é, para mim, primeiramente é um prazer estar aqui Porque assim, é um ídolo nosso, né, nesse lançamento desse livro dele Respondendo a tua pergunta, o que representa estar aqui para mim hoje? Não tem nem palavras, é gratificante, é gratificante Estar perto de vocês aí, vendo essa matéria E você também recebendo essa oportunidade de estar falando aqui através do teu canal É verdade Obrigado galera, e ó, o brabo tem nome, é Flavóis, esquece, aqui é outro patamar Valeu Arão, brigadão cara Quem está aqui com a gente também, é o nosso querido Gabigol, né Sócia do Gabriel, nosso Gabi Matador Mas eu queria saber de você, Gabi, como é que é a sensação de estar aqui hoje na Gávea Num evento tão legal como esse, que é o evento de lançamento do livro do nosso querido maestro Júnior O que que o maestro representa para você como flamenguista, como torcedor e sódio do Mengão? Fala galera, beleza? É, tive o prazer de conhecer o Júnior lá no CT do Zico, lá Um cara muito maneiro, humilde demais Pô, me apresenta muito Apresentou o nosso Mengão aí, ganhando títulos Então, fico muito feliz em ter esse contato aí com ele Sensação melhor possível Arrepio Bem pessoal, aqui entrevistando as celebridades que estão aqui esperando Para poder falar com o nosso querido maestro Na noite de autógrafo do lançamento do seu livro Maestro Estou com nada mais ou nada menos que a Rana aqui Privilégio de estar falando com ela, pela primeira vez conhecendo ela ao vivo Qual é o sentimento de estar aqui hoje na fila para poder pegar um livro e a assinatura do nosso querido maestro Júnior? Olá, nação! É indescritível, né? Porque a importância do Júnior para o nosso futebol Jogou na lateral, jogou no meio Então, assim, eu acho que ele é ídolo não só da nação Como de todo brasileiro que aprecia o bom futebol Então, óbvio que eu não podia deixar de prestigiar esse momento Como é que você descreveria a importância hoje do Júnior para a história do Flamengo Aplicando hoje, de repente, para o próprio time no momento que está passando? É, a importância é exatamente como eu falei, né? Um jogador polivalente num momento desse que a gente tem muitos jogadores Que não estão, por diferentes motivos, selecionáveis, às vezes uma lesão Não estão podendo jogar, então é bom a gente ter um jogador que pode atuar em vários lados do campo E, assim, suprir uma ausência e é importante O Júnior é lenda É lenda, tá no rol seleto desses jogadores que vão estar para sempre na história do Flamengo Independente de quem viu ou não jogar Maravilha, Ana, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo O repórter Flavoz agradece Um beijo, obrigada, salve, salve, nação rubro-negra Aqui também comigo, MC Coringa Prestigiando essa noite linda, essa noite marcante A noite de autógrafos do nosso querido Maestro Júnior Cara que é um ícone, que é um ídolo pra gente Coringa, qual é o sentimento de estar aqui hoje? Cara, o Maestro Ele faz parte de uma geração vitoriosa Eu sou o Flamengo Que é uma herança de meu pai E poder estar prestigiando Esse lançamento hoje aqui Pra mim é um prazer muito grande Às vésperas de um jogo tão importante, né? Que é a semifinal da Copa do Brasil Esse ícone Maestro, né? Esse apelido não foi dado à toa Ele que já é imortal na história do Flamengo E tá se imortalizando ainda mais Com o lançamento desse livro E que nós agradecemos demais por ele compartilhar Da sua vida Com esse livro maravilhoso Que eu tenho certeza que quem adquiriu E teve a oportunidade de ler Vai se encantar ainda mais com a história Do nosso Maestro Júnior Ô Coringa, muito obrigado aí Vamos agora pegar o livro Pegar o autógrafo dele E pra ficar marcado na história Exatamente Grande abraço, obrigado aí Em nome do Flavoz A todos que nos seguem MC Coringa Ele é Flavenguista Raiz Obrigado, Coringa Obrigado a você pelo carinho Pelo espaço E ó galera, vamos seguir aí Flavoz, tamo junto Valeu, valeu Obrigado, Coringa É pessoal Eu tô aqui com ele Com o Davi O sósia do Davi Luiz E aí, como é que é esse negócio Ser sósia do Davi Luiz É legal? É legal, sim Curte bastante? Aham E o que você gostaria hoje De mandar Se você pudesse mandar um recado Agora pro Davi Luiz O que você falaria pra ele? Pra ele se recuperar logo Valeu então Um abraço pra você Valeu Fala tropa Olha só Vemos aqui Os caras Acabamos de encontrar O Pedro E o Jefferson Aqui, o Gabigol A gente vai tentar Entrar lá Pra tirar uma foto Com o amigo Com o Júnior O que a gente vai fazer? Grava aqui Mostra o Bravo A ideia do cara Não, a ideia Não assuma essa autoria Olha a ideia Olha a ideia Dos caras Olha a ideia Dos caras Eles estão sem grana Eles estão sem grana Durim, quebrado Durim Cada um deu 20 Vai comprar um livro E eles vão tentar Entrar Cada uma vez Com o mesmo livro Pra poder pelo menos Tirar uma foto Com o maestro Eu Pelo pouco que sei Assim Da vida pessoal Do maestro Ele é sempre Muito solícito Eu acredito Que ele Vai fazer vista grossa Ali E vai fingir Que tá tudo certo Mas ó Se eu sou segurança Eu boto pra fora E ó Se botar pra fora Eu quero ver isso Na internet Lá no Flavoz Então vambora Rasta Partiu Fala aí rapazesas Obrigado A gente segue aqui Agora bem próximo Do maestro Já na fila Acabamos agora De falar também Com o Marcos Braz Também prestigiando O evento Nosso querido maestro A fila tá aqui Quase chegando lá Então Quase chegando lá Lá tem o maestro Já Mas tá logo ali Logo ali Logo ali O maestro Daqui a pouco Um momento emocionante Um momento onde o maestro Vai autografar O nosso livro E a gente tá aqui Agora bem próximo Bem próximo Do maestro Aqui é o Coringa Tá o Coringa Aqui agora Tá ali o maestro Maestro Júnior Muita emoção aqui E aí Tamo chegando Perto do maestro E agora? O que a gente faz? Tamo chegando Perto do maestro O que a gente faz pessoal? O Pedro O Pedro Tamo chegando Perto do maestro Maestro Coringa tá acabando Aqui agora Tamo com o maestro Como é que a gente vai fazer? Não A gente vai fazer o seguinte Grande maestro Grande maestro Ô maestro Maestro Olha que legal Faz 20 anos Eu sou o Isaac Maestro Maestro Muito obrigado Maestro Agora autografando a camisa Aí Pedro Aqui o Pedro também Pedro da torcida Valeu Obrigado E o grande Gabigol Pegamos o autógrafo do brabo Pegamos o autógrafo do brabo É desse jeito E aí Pedro Pegou o autógrafo aí? Mostra aí Mostra aí Mostra aí Olha lá Moleque Olha lá Olha lá Olha lá E aqui quem faz a festa Fica nos bastidores Tirando a foto Mas são grandes homenageados aqui também Cobrindo o evento Boa noite nação Com a gente Dois presidentes ilustres Aqui agora Para poder prestigiar O nosso querido maestro Júnior Nessa noite tão especial Relembrando O que o Flamengo foi E o que o Flamengo é hoje também Aqui está o livro Que vai ser autografado Presidente Presidente Maurício Primeiramente Qual é a sensação A emoção De estar aqui hoje Prestigirando o nosso querido maestro Bom Eu estou representando Todas as embaixadas E consulados Da nação rubro-negra Nós somos mais de 420 E o Júnior É um ícone O Júnior Realmente É a pele rubro-negra Então em nome das embaixadas E consulados É o meu muito obrigado Para o Júnior Estou do lado do presidente Do grande Benemédio Túlio Rodrigues Entendeu? Que também vai dar uma palavrinha Obrigado presidente Maurício Presidente Túlio Boa noite Obrigado A mesma pergunta que fez o presidente Maurício Sentimento de estar aqui hoje Nessa noite tão linda Tão importante para o Flamengo Olha É indescritível Porque a gente sabe O que é que o Júnior Fez naquela geração Do Zico Dele De Leandro E muitos outros mais Adílio Andrade Foi a alma do Flamengo Naquelas conquistas Que culminaram com o Mundial Que é o sonho da gente agora Conseguir ganhar Mais uma Libertadores Para ir para mais um Mundial E ser bicampeão Mundial Então o Júnior É a inspiração De todos nós Para isso Como é o Zico Andrade Adílio Leandro E outros mais Ser Flamengo É bom demais É história É emoção É muito bom Presidente Túlio Presidente Maurício Muito obrigado Boa noite Boa noite Saudações Rubro-Negra Saudações Rubro-Negra Sempre juntos Todos Um abraço Obrigado Um abraço Obrigado É isso a Nação Rubro-Negra E vamos ficando por aqui Nesse evento lindo Nesse evento magnífico Evento aqui de comemoração Evento de comemoração A vida A história do Flamengo Essa noite de autógrafo Do lançamento do nosso querido Do livro Do nosso querido maestro Júnior Então é muita alegria É muita satisfação É um prazer imenso Estar aqui com vocês Cobrindo esse evento Fazendo parte De mais um capítulo Da história Do Flamengo Estar aqui com vocês Repórter Flavoz Diretamente da Gávea Lançamento do livro do maestro Com muita emoção Muito despeço de vocês Saudações Rubro-Negra Flavoz A voz do torcedor